Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Fala família vascaína, meus queridos irmãos vascaínos, beleza? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui é amor, por aqui Mário Alves. Sonho, não ia, tudo bem gente? Hoje dia 19 de junho de 2022, domingão, não é dia de jogo do Vasco, o Vasco jogou ontem, jogou mal pra caramba, é verdade, mas venceu. O importante é vencer, acumular pontos e no final dessa bagaça toda, conseguir estar entre os quatro primeiros colocados. O negócio é ficar entre os quatro, nem precisa ser campeão. Vamos aí ficar entre os quatro e voltar a Série A, o tão famigerado acesso, não é não galera? Por falar em dia 19, hoje é dia do aniversário da minha filhota, minha primogênita, eu tenho três filhos, né? E a minha filha mais velha, a Jéssica, fazendo 29 anos de idade hoje. Beijo filha, papai te ama, minha querida filha vascaína, papai te ama muito, tá bom? Feliz aniversário pra você, tudo de bom na tua vida, saúde, paz, amor, sucesso na tua vida, que papai do céu continue te protegendo, te orientando, tá bom filhota? Te amo muito. Falando em alô, falando em abraço, quero mandar uns alôs aqui, uns abraços também, olha. Alô pro Luciano Matos, lá de Sobral, no Ceará, estado do Ceará, Sobral. Abraço aí pro Luciano Matos e pra todos os irmãos vascaínos daí, beleza gente? Aproveito pra mandar um alô também pro Cristiano, pro Eduardo, pro Valner Vasco. Alô aqui também pro Antônio Cláudio, Milton Santos, quem mais? Olha, Nelson Batista, o Maxi Souza, o Márcio também, abraço pro Márcio, pro Romulo Eduardo, pro Raimundo Maxi de Rai, esse antigão do canal, hein? Abraço aqui pro Jair José, que também é bem antigo. Alô, Edu, Edu Flexi, Edu Flexi. Abraço pro Anderson, Alves Souza, o Washington Moniz, meu amigo e irmão Laribunda. É, alô ali, abraço garoto. Família, o vídeo era esse, eu não tinha muito o que falar, só queria passar a mandar um alô pra rapaziada mesmo. Um abraço com muito carinho pra todos vocês que estão aqui no canal, me aturando, não faço muitos vídeos, né? Tô aí tentando formar uma bancada pra gente começar a fazer live. Pelo menos umas duas ou três vezes por semana, todo dia não dá, né? Porque eu trabalho dia sim, dia não. Agora mesmo, tô indo pro meu trabalho, essa parada. E é isso, rapaziada. Aí, uma informaçãozinha, o Vasco no campeonato infantil, campeonato metropolitano, Taça Guanabara, semifinal. A molecada do Vasco, desde sempre, desde pequenininhos, a maçã da mulambada. Vasco 3, mulambada 0. O Vasco é um 3x0, jogo de ida. Beleza, gente? Campeonato metropolitano, sub-20, perdão, sub-20, sub-14, pô. Sub-14, semifinal, sub-14, Taça Guanabara. Vascão 3, mulambada 0. Desde pequenininhos, os gigantes, a maçã da mulambada. Valeu, família. Grande abraço por aqui. Mário Alves, canal Vasco Rádio aqui. Amor, muito amor. Mário Alves, sonoio. Até a próxima. Valeu, família. Uma ótima noite, domingo. E uma semana abençoada, uma semana produtiva pra mim e pra você. Valeu, grande abraço. Mário Alves, Mário Alves, Mário Alves, Mário Alves.